Música Ele estava indo para Jerusalém O firme propósito Só que ele mandou mensageiro adiante dele Para entrar em uma aldeia Entraram em uma aldeia de samaritanos E lhe prepararam pousada Mas não receberam porque viram que ele ia para Jerusalém Os discípulos Tiago e João Vendo isso perguntaram Senhor, quer que a gente ore ali? E deu um soco no nariz do cara Não, manda fogo do céu E os consuma Assim como fez Elias Quer que a gente faça isso? Esse cara não recebeu o Senhor? Eu vou orar Deus vai passar Queima Jesus Eu vou orar Senhor, quer que a gente ore? E ele se arrebente? Senhor, o quê? O Senhor disse, ô João Seu cabeção Ô João Vós não sabeis que espírito sou, João Pois o filho do homem não veio Para destruir a alma dos homens Mas para salvá-la E foram para outra aldeia Indo eles pelo caminho Alguém lhe disse Senhor, seguir-te-ei Para onde quer que fores Os oferecidos Respondeu-lhe Jesus As raposas tem covis As aves do céu ninho Mas o filho do homem Não tem aonde reclinar a cabeça Disse a outro Segue-me Mas ele respondeu Senhor, deixa eu primeiro Vá Que eu vá enterrar meu pai Os convidados Respondeu Jesus Deixa os mortos Enterrar seus mortos Porém tu vai E anuncia o reino de Deus Disse também a outro Senhor Diz também a outro Senhor, te seguirei Mas deixa-me primeiro Despedir Os que estão na minha casa Aqueles que só prometem Jesus disse Ninguém que lança a mão do arado Olha para trás É apto No reino De Deus Ninguém que lança a mão no arado E olha para trás É apto No reino De Deus Jesus está indo Para Jerusalém Aí os discípulos vão na frente Senhor, a gente vai na frente Preparar o lugar para o Senhor Jesus vai Só que quando eles chegam em Samaria Os samaritanos olham para Jesus E veem aquela cara Ele não vai ficar aqui não Ele não vai ficar aqui não Porque ele está indo para Jerusalém Porque ele manifestava O semblante Tinha uma intrépida resolução De quem ia para Jerusalém Ele trazia estampado No rosto O seu propósito Ele não precisava Falar para onde ele ia Você olhava para Jesus Você sabia Que tinha uma cruz Esperando ele Você olhava para Jesus Você sabia Qual era o propósito Ele não precisava Fazer promessas Todo mundo Que ele chamou Ele não prometeu Ele só disse Segue-me 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 E quem queria seguir Ele dizia Eu não tenho onde ficar Quer ir? Venha Segue-me E se você não for ganho Assim para Jesus Querido Quem se converte Por entretenimento Quando o entretenimento Acabar vai desviar Por isso Não corra atrás De entretenimento Meu querido Você precisa Seguir a Jesus Jesus tem uma cruz Para você Agora uma coisa Te garanto Se ele suportou Você também Vai suportar Que não há tentação Sobre vós Que não seja humana Mas ele fiel E poderoso Para vos livrar De todas elas Se ele venceu Você também Pode vencer Se ele pisou Você também Pode pisar Foi isso Que ele prometeu Aleluia 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 Aleluia